Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Os casos de sífilis no país aumentaram entre 2014 e 2015. Uma campanha foi lançada hoje para reduzir os números da doença. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, nós estamos aqui na frente da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, onde o ministro Ricardo Barros participou de uma reunião com gestores da saúde estaduais, dos municípios e da União. O Ministério da Saúde e 19 associações e conselhos de saúde assinaram uma carta compromisso para reduzir a sífilis no país. A sífilis é uma doença que é sexualmente transmissível e é causada por uma bactéria. Essa doença pode ser transmitida tanto pela relação sexual com uma pessoa infectada sem o uso de preservativos, tanto pela mãe que está infectada, ela pode transmitir para o bebê na hora do parto ou na gestação. O teste é rápido e ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. O resultado sai em até 30 minutos. É um teste simples. Só em 2015 foram feitos mais de 6 milhões de testes. Mas para esse ano, a meta do governo é que sejam feitos mais de 8 milhões de testes. O teste é importante porque, no estágio inicial, nem sempre a sífilis apresenta muitos sintomas. Em 2015, o Brasil registrou 65 mil casos de sífilis. Foi um aumento de 2014 para 2015 de até 21%. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, considera o número alto e falou em epidemia. Por isso, a campanha que foi lançada hoje para reduzir a sífilis no país e incentivar que a população faça o teste, além de incentivar que os profissionais da saúde encaminhem os pacientes para fazer o teste. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. Vamos torcer que realmente reduza o número de casos de sífilis. E ainda falando em saúde, quase 6 bilhões e meio de reais vão ser investidos pelo governo na produção de vacinas, remédios e tecnologias na área de saúde. A medida deve gerar empregos e também economia para os cofres públicos. Os recursos vão incentivar a produção nacional de medicamentos, insumos e tecnologias médicas. A nova política de plataformas inteligentes de tecnologia em saúde foi anunciada nesta quarta-feira. Quase 6 bilhões e meio de reais vão ser investidos e devem gerar 7.400 empregos qualificados no setor. O dinheiro é de laboratórios privados e os investimentos foram possíveis a partir de parcerias firmadas pelo Ministério da Saúde. Três novas fábricas de remédios devem ser construídas na Fiocruz, Butantan e Tecpar. Nós estamos buscando parceiros tecnológicos que tenham no seu pipeline outros MABs, outras novas moléculas que estão ainda para ser lançadas e que possam ter a transferência também para o Brasil. Então nós estamos não só trazendo o produto que já está no mercado, mas outros que virão nessas parcerias. Então é muito bom para o Brasil. O Brasil se tornará um player importante na produção de biológicos mundialmente. As fábricas vão produzir medicamentos biológicos como remédios usados no tratamento de câncer, soros contra a raiva e picadas de animais venenosos e vacinas para gripe, hepatite A e HPV. Na área de remédios sintéticos, vão ter incentivo às parcerias para a fabricação de medicamentos para HIV AIDS, tuberculose, Alzheimer. Um dos objetivos do Ministério da Saúde é tornar os laboratórios públicos mais competitivos e sustentáveis. Para isso, a nova política reorganiza as parcerias de desenvolvimento produtivo, as PDPs, que permitem a transferência de tecnologia para a produção nacional de medicamentos. Com as medidas, também serão beneficiados os pacientes com doenças raras e negligenciadas. E assim, a expectativa do governo é aumentar a assistência a essa população e diminuir a busca judicial por medicamentos. Nós poderemos pegar aqueles medicamentos que estão mais judicializados e fazer uma encomenda tecnológica desse medicamento e iniciar a produção no Brasil. Acabamos, daí incorporamos no SUS e acabamos com a judicialização. O Ministério da Justiça vai enviar equipamentos para as polícias e agentes penitenciários de Roraima. O ministro Alexandre de Moraes falou sobre essa medida para conter as rebeliões que têm ocorrido em presídios do Estado. Eu acelerei a liberação do legado das Olimpíadas para o Estado de Roraima. São armas, munição, viaturas, coletes à prova de bala. E, além disso, autorizei extraordinariamente que o grupo tático deles, do sistema penitenciário, que é composto por 32 policiais, autorizei que esses 32 policiais tivessem, por parte do Ministério da Justiça, todo o armamento novo necessário. A gente chama o kit de combate dentro das penitenciárias, capacete, colete à prova de bala, escudo, armas não letais, armas letais. Um pedido que foi do governo do Estado de Roraima nessa emergência. Então, no total, nós levamos quase 3 milhões de reais para essa questão emergencial. Mas eu volto a dizer, o que nós temos que fazer é atacar as causas. E a primeira coisa importante é separar o joio do trigo. Quem realmente precisa estar na penitenciária e quem não está. Quem não precisaria. A partir disso, nós podemos, aí sim, verificar qual a necessidade real de construção de novos presídios, alguns de segurança máxima, para separar os presos graves dos mais graves ainda. Falar de educação agora, estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E estudantes de todo o país podem participar das atividades educativas sobre alimentação saudável. Uma estufa inteligente que regula a temperatura dos alimentos. Um carro feito de material reciclável que é usado para plantar sementes. Além de aulas interativas sobre cuidados com o que comemos. Nesta Feira de Ciências do Rio de Janeiro, são os alunos que ensinam tecnologia e alimentação saudável. Podem trabalhar juntas. A iniciativa é mais uma atração da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tudo aqui tem foco na sustentabilidade. Este projeto, por exemplo, funciona como um pulverizador. É como se este drone estivesse agora jogando água ou fertilizante em uma plantação. Tudo feito com material reciclado. A gente consegue unir o ensino técnico da parte de microcontroladores, como por exemplo, com ciências, que é a biologia, é a parte física, química. Então a gente consegue essa integração junto aos professores. Tem ainda palestras sobre transgênicos. Neste stand, as estudantes ajudam na identificação de produtos geneticamente modificados e alertam para os riscos que estes alimentos podem trazer. Mostramos que podem ter benefícios e também tem malefícios. Um exemplo de malefício é que algumas pessoas podem causar alergia. Pelos agrotóxicos também pode danificar o solo, os lençóis freáticos. Também acaba um pouco com a biodiversidade. Elimina alguns micro-organismos importantes no nosso ecossistema. A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa do governo federal, que neste ano promove atividades educativas sobre alimentação saudável em escolas públicas de todo o país. Até a próxima sexta-feira, cerca de 1.600 instituições participam da programação, que envolve mais de 400 municípios brasileiros. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.